A CIDADE NO BRASIL 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 O que você vai ficar docei? Achei! 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 Vem cá! Cine se desce de tine daca se a descegue? Vine omul ta! Atei Luca! Vai Barcule! Segur! Vine Madea! Hai Bredi, hai Bredi, hai Bredi, hai Atei Atei! Hai Atei Atei! Fata! Fata! O, atei! Rápede, Dominic! Rápede, Dominic! Hai de pat' Hai 2 cu 1, Porto! Cari mă-n Pantem... Valde, Valde Fata' Gimbi! Valeee! Fata' Gimbi! O que é isso? O que é isso? Descubra! 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 ... Yes, yes! Marcos, Marcos, Marcos! David! David! A CIDADE NO BRASIL E aí está, primi! Fier! Fier! Vai, vai, vai! Centro, centro! Vai, vai! Bravo, bravo! Bravo, muito! Bine, bine! Bravo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai doi, ai doi na Hornier! Nu te joc! Nu te joc! Nu te joc! Nu te joc! Noi, noi, noi! Da, primare! 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 Riki! Riki! Hai de pe aici, hai o dată! Băi, băi, stai prea în spate! Ți-a mai zis o dată! Stai prea în spate! Uite-ti bă, mai sunt eu! Aici cu lungă, aici, unde ești? Ai luni... Lea Vasile s-a acordat... El e acordat, atunci putem sa strigam anca-odata... Ai vitorul, ai onestu! Aici, aici, aici a trezut in dreapta! Ai vitor! Ai vitor! Ai vitor! Ai vitor! Mai jos, Paulica! Refiina la loc! Hai! Ai vitor! Ia fata! Intru treapta! Vezi aici, aici, vezi bău! Hai, Paul! Si bă! Doberi forțe! Hai! Go! Loftăm! Luptăm! Luptăm! Luptăm și câștigăm! Luptăm! Luptăm! Luptăm și câștigăm! Ready! Val! Adică Adică A CIDADE NO BRASIL A mudança da equipe da nossa, está marcador com o número 2, Paul Gradinariu, e entra com o jogador com o número 22, Radu Antonio. Toc los. Uite! �ique! Ahhh!! da! Estou aqui! Estou aqui identified Stoppark chistem a mas não vai dizer a nossa o nome da꺼ia a maté o nome da Olha lá de rica a patra! Vamos! Vamos! Para a volta! Vamos! 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 Pespares, raio! Bágros, raio! Bágras! Tchap, 27. � novasu! Tchap usfãi, nevoi! Tchap usfãi, bágras! A nubõi prai! Bágras! Bágras! Págras! O que é isso? Amém! Amém! Ane, 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 ane! Ane, ane, ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, ane, ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, ane, ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, ane, ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane! Ane, 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 ane Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Alô, na hora de ir! Basta-te, basta-te, adeus! Tô com todos! Mãe tem, se bate acolo! Aide-te longe! Basta-te, basta-te! Basta-te, basta-te! 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 Dupla ocazia separată de echipa noastră! Hai, Oneștiul! Hai, băieții! Hai cu gole! Hai, Oneștiul! Hai, Oneștiul! Hai, Oneștiul! Hai, Oneștiul! Hai, Oneștiul!